O antigo presidente da Cataluña, Carlas Puigdemont, anunciou que regressa à Espanha esta quinta-feira após quase sete anos de exílio na Bélgica e em França. Nas redes sociais, Puigdemont escreveu que o Parlamento catalão convocou todos os deputados para o debate de investidura do próximo presidente da região e que ele faz questão de estar presente. Um regresso que divide a sociedade espanhola. Ainda não se sabe como Puigdemont planeia entrar em Barcelona. Partidos e associações independentistas convocaram uma recepção institucional ao ex-presidente catalão esta quinta-feira de manhã, antes do debate de investidura. Obrigado. 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 Obrigado.